Semana passada, eu havia publicado uma frase no meu Twitter que gerou também algumas confusões. Então, vamos trazê-la aqui, porque uma pessoa apresentou para mim, aqui. Eu publiquei o seguinte, Sabemos que amamos quando somos capazes de mudar posturas por aqueles que dizemos amar. Vamos repetir. Sabemos que amamos quando somos capazes de repetir, de mudar posturas por aqueles que amamos. Aí, a Ivani escreveu assim, Padre, com essa frase o Senhor me confunde. Ela é o avesso do seu livro, quem me roubou de mim. A gente não tem que ser nós mesmos? Ivani, você está um pouquinho equivocada. Ela não, de maneira alguma, que ela contradiz o discurso que eu faço no livro, quem me roubou de mim. Que é justamente uma reflexão a respeito do sequestro da subjetividade. Que, muitas vezes, na tentativa de agradar ao outro, nós esquecemos quem somos nós. E acabamos assumindo um papel, usando uma máscara para agradar. E isso é um sequestro da subjetividade que nós estamos permitindo, né? O outro acaba me exigindo que eu mude para que ele me ame. E eu, porque quero ser amado, acabo aceitando cumprir o papel que ele determinou para mim. Quando eu digo que nós sabemos que nós amamos o outro, quando somos capazes de mudar por eles, eu estou falando de situações em que nós identificamos que somos defeituosos naquela atitude. No livro, eu falo do roubo de algo que é positivo. Eu sou eu e vou permitir ser outro, porque o outro quer que eu seja quem ele idealizou. Não, não é esse o caso. Eu sou capaz de dizer que amo, quando eu sou vigilante com tudo aquilo que em mim, me estraga e estraga o outro. Um exemplo muito simples. Eu vou ser capaz de parar de beber, porque amo o meu filho. Ainda hoje, passou uma reportagem no Bom Dia Brasil, da Rede Globo. O tanto que o cigarro, ele é altamente prejudicial a quem fuma, mas a pesquisa estava mostrando que ele costuma ser pior ainda para quem não fuma, mas recebe a fumaça de quem fez a gentileza de julgar no nosso ambiente. Então, estava dizendo das crianças que já estão apresentando problemas pulmonares, porque são fumantes passivos. E fico pensando, tudo bem. A mãe ama o filho. A mãe faz de tudo para que o filho seja saudável, para que o filho não adoeça, porque é natural do amor o desejo de que o outro seja saudável. Então, quando ela sabe que ela prejudica a saúde do filho fumando perto dele, ela deveria ser capaz de mudar essa atitude por causa do amor que ela disse em ti. O ideal seria se ela parasse de fumar. Mas se ainda não tem força suficiente para isso, ou se ainda não encontrou os recursos para parar de fumar, que pelo menos então não fume dentro de casa. Eu falava isso lá na minha casa, porque na minha casa tem muitos fumantes. Quantas vezes eu entrava na casa da minha irmã, eu era seminarista ainda, estava lá a minha irmã, as filhas dela, fumando com as crianças andando dentro da cozinha. Falei, gente, essas crianças não são obrigadas a sofrerem as consequências dos vícios que vocês assumiram. Pelo amor de Deus, que atitude eu preciso ter para demonstrar que eu amo? Naquele caso, é não acendendo um cigarro perto de quem eu amo. Se eu já estou me causando esse mal terrível, agora, causando no outro que eu amo, disse o que eu estava falando, minha filha, de que nós somos, por exemplo, eu tenho um temperamento explosivo, então eu amo quem vive comigo, e eu não quero viver machucando essas pessoas. Então, eu vou fazer de tudo para ter um autocontrole, para que eu não venha explodir com essas pessoas, para que eu não venha vomitar, desculpe a palavra, vomitar o meu mal estar em cima delas, porque elas não merecem. Então, eu, se eu não sou capaz de mudar as minhas posturas por aqueles que eu digo que amo, por quem que eu vou mudar, então? Porque eu acredito mesmo, minha gente, que quando nós amamos de verdade alguém, nós somos capazes de fazer sacrifícios, nós somos capazes de mudar posturas, nós somos capazes de nos tornar vigilantes, e isso não é sequestro da subjetividade. O que eu falo no livro, é quando eu abandono tudo aquilo que em mim é positivo, a minha liberdade, a minha capacidade de ser eu, porque alguém me impôs a necessidade de mudar para agradá-lo. Não. Aqui eu estou falando de uma mudança que não é para agradar somente. É para provocar o bem que muitas vezes, porque eu não faço, porque eu não realizo, eu deixo de provocar. Por exemplo, agora vamos na vida prática. Você, você que agora me assiste, o que você acha que você faz, que faz parte do seu jeito de ser, que você sabe que você prejudica quem você ama? Quais são as atitudes, quais são as posturas, o que é próprio do seu jeito de ser, que você sabe que é nocivo, que os outros já disseram, que você até mesmo já reconheceu, mas que você ainda não mudou, que você ainda não deu um passo na direção dessa transformação. aí você identifica o que que é nocivo em você e você começa a lembrar quais são as pessoas que você ama, que você ama e que poderiam ser o motivo dessa sua transformação. Quando a gente não ama ninguém, pode ser que seja muito difícil mesmo você encontrar um motivo, um sentido para essa mudança. Já contei aqui a história de Victor Frankl, o pai da logoterapia, que no campo de concentração já não tendo mais ninguém a quem amar, ele plantou um vasinho de flor e colocou na janela. e estabeleceu com aquela flor um vínculo. Se você morrer, não, desculpe, se eu morrer, você morre também. Então eu vou viver para cuidar de você. E no momento que ele assume esse compromisso de cuidar do vaso de flor, ele devolve a ele o que o campo de concentração havia arrancado do coração dele, que era o sentido para a vida. Porque no campo de concentração, vivendo um regime de escravidão e já não tendo mais a esperança de encontrar alguém que o motivasse a sair daquele lugar, a suportar os sofrimentos daquele lugar, não tendo mais ninguém que o esperava, ele corria o risco de morrer, de se entregar ao processo da morte. Foi justamente o que ele identificou nos colegas do campo de concentração. que aqueles que já sabiam da morte de seus familiares, eles entregavam, eles se entregavam ao processo de morrer. Perdiam o sentido da vida, porque já não tinha mais ninguém esperando por eles, e entregavam os pontos. Victor Frankl, para não perder o vínculo com a vida, o que a filosofia chama de maneira tão sofisticada de elã vital, que é o que nos prende à vida, o que nos faz querer amanhecer todos os dias, trabalhar e lutar e não desanimar, fez com que aquele homem pudesse encontrar, então, ali naquele vasinho de flor, esse elã vital que o campo de concentração estava matando dentro dele. Minha gente, é só olhar nas janelas da nossa vida qual o vasinho de flor que a gente tem, para poder nos motivar a essa mudança. Eu creio que isso é tão válido. Você ser capaz de amar, o amor é dinâmico, é bonito ser capaz de amar, mas vamos entrar no dinamismo deste amor, porque senão ele vira uma palavra infértil, ou ele vira um sentimento que se vive muito sozinho, não. O amor, ele faz sempre um movimento, é do outro para mim, de mim para o outro e vice-versa, e ele sempre vai motivando transformações, porque quando eu olho para a criatura que eu amo, eu reconheço nela onde os meus excessos, aquilo que de mim é prejudicial para ela, e aí eu vou fazer de tudo para que eu tenha condições de me transformar pelo amor que eu sinto. O meu pai parou de beber assim, eu me recordo, sabe minha gente, meu pai foi um homem muito bom, um homem muito trabalhador, um homem muito honesto, eu não tenho isso aqui para me envergonhar do meu pai. mas teve um determinado momento da vida que o vício do álcool falou mais alto e nós sofremos muito com ele, porque é muito sofrido você ver alguém que você ama vivendo, né, um processo de autodestruição e depois de longos anos vivendo aquela tristeza, eu me lembro que era menino e eu não tinha vontade de voltar para casa, ia chegando no final de semana o meu coração ia ficando apreensivo, medroso, porque eu sabia que o final de semana representaria confusão, briga, porque onde o álcool entra, o vício do álcool ele abre portas para tudo isso. Então, eu me lembro que depois de um fato muito triste que nós vivemos, causado pela bebida dele, ele estava sentado desolado no sofá lá da nossa sala, sozinho, era um fim de tarde, ele não estava bêbado, ele não estava alcoolizado e eu tinha muito medo do meu pai, sabe, eu amava o meu pai, mas eu tinha muito medo dele, porque ele era um homem, ele era muito silencioso, então eu tinha medo de incomodar, ele era um homem muito calado, eu tinha medo de ser excessivo com ele, então eu muito medroso, me aproximei, sentei perto dele e eu me recordo ainda do tremor das minhas pernas e das minhas mãos fazendo uma pergunta para ele, eu perguntei assim, pai, o senhor me ama? Ele me olhou assim, meio assustado e disse, claro que eu te amo meu filho, eu falei, se eu pedir uma coisa para o senhor, o senhor faria por mim? Aí ele ficou silêncio, baixou a cabeça e falou, o que você gostaria de me pedir? Aí eu disse assim, eu gostaria de pedir que o senhor nunca mais bebesse, porque a gente sofre muito com o álcool do senhor, a gente sofre muito com o vício do senhor, eu pensei que eu ia morrer depois de ter conseguido falar isso para o meu pai, imagina que eu era um menino de sete, oito anos, dizendo isso ao homem que me trouxe ao mundo, as autoridades totalmente invertidas ali naquele momento e ele não me disse nem que sim nem que não, ele me abraçou e me lembro do choro que o meu pai chorou naquele dia, um choro muito sentido, eu chorei com ele, saí da sala e a partir daquele dia o meu pai iniciou um processo de busca, de ajuda, eu me lembro que ele ingressou no A. Eu admiro muito a iniciativa dos A. desse grupo de apoio que é oferecido àquele que deseja sair do vício. e graças a Deus o meu pai superou tudo aquilo, nós tivemos a oportunidade de vê-lo vitorioso, vencendo os limites do álcool e tornando-se, retornando ao homem que ele sempre foi e que o álcool estava matado. E aquilo para mim se viu como uma lição, minha gente, porque eu acho que a minha palavra naquele momento foi fundamental para que o meu pai se fortalecesse para ter coragem de dar um passo na direção que ele precisava viver. O amor que ele sentia por mim, eu não tenho dúvida de que meu pai me amava. Ele manifestava isso nas pequenas coisas. E por causa do amor que ele sentia, ele foi capaz de ouvir o meu pedido. Agora, gente, distanciando-me do que eu vi acontecer na minha casa, do que eu vejo ainda acontecer nos dias de hoje lá, eu identifico que quando nós estamos cegos para aqueles que nós amamos, a gente deixa de fazer as transformações que nós precisamos viver. impressionante o quanto que a criatura amada beneficia aquele que a ama. Porque é na criatura amada que eu identifico o que que eu preciso fazer para ser melhor. Isso é o amor, é esse movimento que nos oferece um espelho para que a gente tenha condições de olhar e identificar o que que eu preciso fazer para ser melhor. Por quem eu amo? Por causa dos que eu digo que amo. é o retorno do amor, é o benefício do amor, é o outro me dando caminhos para eu trilhar e ser melhor. Então não tenha medo, não tenha medo de olhar na janela da sua vida e descobrir o sentido de tudo isso. Por quem você precisa mudar? Por quem vale a pena mudar? renovar o sentido da vida carece olhar as pessoas que estão ao nosso redor e a partir delas e por elas a gente tomar decisões que possam favorecer o nosso crescimento que depois vai beneficiá-las. Toda vez que eu encontro um filho drogado, um filho perdido nas drogas e eu olho para o sofrimento da mãe ali eu vejo quem é que pode curar? Quem pode curar quem nessa história? É o amor que um sente pelo outro. É o filho olhar para a mãe e perceber o quanto que ela sofre pelo processo de autodestruição que ele está vivendo. É a gente ser capaz de mudar as nossas escolhas porque a gente tem alguém que nos ama e a partir desse amor a gente ser melhor e a gente modificar o que precisa ser modificado. Quem sabe hoje no programa quem sabe hoje esse programa só tem acontecido para isso para nos chamar atenção para o vasinho de flor da nossa vida. Quem é o vaso de flor que pode dar sentido a você? quem é o vaso de flor que pode fazer a sua vida ser diferente? Que Deus abençoe o seu propósito que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe o nosso coração e nos motive a mudança tão necessária que todos nós precisamos viver esse Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Até a semana que vem se Deus quiser